Decorreu no Solar dos Condos de Vinhais a apresentação do cartaz Rural Castanha 2016. Cerca de 90 expositores, mais feirantes, irão estar presentes nesta feira. A Câmara Municipal conta com o apoio da Junta de Freguesia de Vinhais e da Associação Arbórea na organização, entre outros parceiros. A castanha representa uma parte substancial da economia do Conselho, onde existem cerca de 3 mil produtores. A estimativa para este ano é entre 15 a 20 mil toneladas de castanha. A castanha é o produto que tem mais importância em termos económicos no Conselho de Vinhais. Claro que o fumeiro também tem, mas a castanha sem dúvida que é o produto que mais se reflete na economia do Conselho de Vinhais. Por isso a feira serve também como uma mostra, mais do que qualquer outra função, é uma mostra e o objetivo é dinamizar cada vez mais esse produto. A feira atrai para Vinhais um vasto número de visitantes, o que se reflete aos níveis da restauração e alojamento, levando mesmo a que os hotéis da região esgotem rapidamente. A nível da gastronomia e da restauração, sem dúvida que estes 3 dias são dias completamente cheios no Conselho de Vinhais e não só, também no distrito e portanto também aí há um retorno que é importante para a economia do Conselho. A feira irá contar com várias áreas temáticas divididas em pavilhões, como o pavilhão agroalimentar, onde estará localizado o maior assador do mundo, que este ano conta com cerca de mil quilos de castanha, destinados à distribuição pelos visitantes. No pavilhão agroalimentar teremos queijos, teremos vinhos também, nozes, frutos do outono, compotas, licores, tudo isso. São muitos os produtos, carnes também certificadas, de porco bízaro, de mirandesa, portanto são uma série de produtos da nossa região, só iremos ter aqui produtos da região, num pavilhão agroalimentar, que ainda é mais bonito do que no fumeiro, porque as coisas do outono deixam o pavilhão ainda mais bonito. Outra das áreas temáticas é a das raças autóctones, que também terá um pavilhão, onde estarão representados vários animais. Vamos ter 13 raças autóctones, vamos ter as ovelhas todas da nossa região, as várias raças, as várias raças de caprinos, o porco bízaro, claro, o burrinho, as raças mirandesa, as vacas mirandesas, até as galinhas, até as quatro raças de galinhas que existem na região, tudo isso são, existem, quatro raças de galinhas, a branca, a amarela, a pedreza e a preta lusitana. A pedreza confia. São quatro raças, e portanto, esse é um pavilhão interessantíssimo, onde damos destaque exatamente a uma produção que muitas vezes complementa toda esta produção de castanha, os agricultores, como sabemos, muitos deles têm esta polivalência, de ter outras atividades, para além, neste caso, da produção de castanha. Uma das novidades desta edição é o concurso da cabra preta de Montezinho, uma raça protegida e com características especiais que permitem uma fácil adaptação à região da Terra Fria. É uma cabrinha que esteve praticamente extinta, mas mesmo praticamente extinta, sem sequer ter livro genealógico, era uma raça que existia muito nesta zona de Montezinho, até porque o nome dela é cabra preta de Montezinho, e ela, o solar, é Bragança e Vinhais. Esteve praticamente extinta, e, entretanto, conseguiu-se, através de trabalhos de conservação, abrir um livro genealógico desta raça, e desta forma incentivando os agricultores. Por isso mesmo, já existe também algum apoio dentro das medidas agroambientais para eles trabalharem com esta raça, e, atualmente, existe um secretário técnico que faz o registro destes animais nos criadores que os detêm, e estamos, neste momento, com pouco mais de mil exemplares. E como não podia deixar de ser, o castanheiro também terá um pavilhão temático, onde irão decorrer várias palestras na área da agricultura, como as Jornadas do Castanheiro. Outra das novidades deste certame é um concurso de castanha, onde quem concorre serão as freguesias de Vinhais. É também novidade termos, pela primeira vez, o concurso de castanhas que vai ser feito, o concurso de castanhas das juntas de freguesia, de Vinhais, são 26 juntas, e, portanto, vamos pedir a cada presidente da junta que seja ele a trazer uma amostra de 20 quilos de castanhas, para depois poderem ser avaliadas pelo júri. Entre os dias 21 a 23 de outubro, todos os caminhos vão dar a Vinhais, nesta que será a 11ª edição da Rural Castanha. Qualquer das palavras.